Tem 14, processo 48.550.30.2011.69, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Rio Jordão S.A. Em face do AI-113 de 2012, labrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por haver recorrente realizado redução do seu capital social, sem prévia anuência da ANEL. Diretor relator, doutor André Peptone, agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Bom, senhores, eu pedi vista na reunião do dia 28 de maio e passo logo a fundamentação. A diferença da operação aprovada pelo despacho 3822-2011-SFF, a qual cuidou de redução de capital social mediante a absorção de prejuízos acumulados em 2010, a redução de capital social conduzente à aplicação da multa sob censura foi realizada em 2009 e tem valor idêntico ao despendido com a recompra de ações da Eletrobras, no valor de R$ 9.217.000. Alega a Elejor que, ao aprovar a redução de capital social mediante a absorção de prejuízos acumulados em 2010, a SFF teria tacitamente anuído a redução realizada em 2009. No entanto, o despacho 3822-2011-SFF não dedica sequer uma linha à redução verificada em 2009, razão pela qual o silêncio não pode ser tomado como ato de aprovação. Alega a Elejor ainda que a anuência à redução de 2009 estaria abrangida pela reestruturação aprovada pela Resolução 386-2003. A Resolução 386 cuidou de reestruturação que envolveu conversão de ações preferenciais em ordinárias, alteração de razão social, transferência de participação acionária e a admissão da Eletrobras como novo acionista da sociedade em função do aumento do capital social da Elejor. Também não se dedicou naquele processo sequer uma linha à eventual redução de capital. Ao contrário, verificava-se, na ocasião, aumento do capital social com a entrada da Eletrobras como acionista. Devidamente caracterizada a infração, concordo com o relator quanto à impossibilidade de classificá-la como de pequeno potencial ofensivo. O capital social é o patrimônio da companhia, demarca o limite até o qual os acionistas respondem pelas obrigações sociais e serve como garantia para os credores da sociedade. Com efeito, a redução do capital social significa retirada de dinheiro da companhia e, por razão de ordem lógica, opera em sentido contrário à proteção ao crédito, motivo pelo qual se exige prévia anuência do órgão regulador. Logo, classificar a presente infração como de pequeno potencial ofensivo seria desprezar os potenciais efeitos de reduções de capital e caracterizaria incoerência com a decisão de submeter tais operações à anuência prévia da ANEL. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto com o relator. Em discussão, já tinha votado então o doutor André como relator, voto agora o doutor Julião acompanhando o relator, eu também acompanho o relator. Portanto, eu proclamo que o resultado da decisão, tem aqui o voto do doutor André, mas é no sentido de manter a multa aplicada pela SFF com relação à redução do capital, afetado pela ELEJOR e não anuída previamente no valor de R$ 14.745,37. Próximo item.